Sansão e Dalila Ele não tem chance nenhuma É, esse é o filho de Sansão Sansão está chegando Sansão está chegando Sansão, me ajude Aqui Estamos todos felizes em vê-lo de novo Tenho também prazer em vê-lo, mas sigo para a minha caverna em Eterno Não deve ir lá É o primeiro lugar onde os filisteus procurarão Deixe que me encontrem Não gostarão disso É imprudente Não tenho o menor medo de nada Homem ou animal Ainda contam a história dos tempos em que chegou a Tinh-Rá Para ver uma moça O caminho passava por uma das mais selvagens áreas em volta Sansão só pensava na sua namorada E não percebeu um grande leão que o seguia Não até o momento exato Quando a fera saltou sobre ele Qualquer outro homem estaria instantaneamente morto Mas não o Sansão Sansão Por que veio aqui? Por que? Não vê que os filisteus viram atrás de você? Só nos traz problemas Não percebe que eles nos governam? Não governam Vocês são homens de judaís Israelitas como eu Os filisteus não podem governar nossa terra Mas governam Somos fracos Por que os antagoniza? Só fiz com eles o que fizeram comigo Basta disso Não é problema seu Partirei e lutarei eu mesmo com eles Mas desta vez é problema nosso Eles disseram que nos matarão E as nossas famílias Três mil pessoas A menos que... A menos que? A menos que entreguemos você a eles Amarrado Sem poder escapar Não pode nos deixar Não pode Encontraram uma forma suja de finalmente me destruir Não me dão escolha Está certo Amarre-me Mas prometa que não me matará Ah, eu prometo Eu prometo Muito bem Podem ir Ora, o poderoso Sansão Até o seu próprio povo o ataiçoou Não são todos assim Certamente Levaremos você a Gaza Para que todo o povo aprecie sua execução Não teremos mais problemas com os israelitas Pois destruindo Sansão Destruiremos a última esperança de sua esmagada nação Ora, agora realmente acabaram E com eles o seu falso Deus Peguem ele Peguem ele O que estão esperando Ele não pode fazer nada Apenas com uma queixada de burro Peguem ele Danila Sansão Que surpresa agradável Agora sabemos que não podemos capturar Sansão à força Nenhum homem enfrenta sua força E tenho esta pequena lembrança para provar isso Então devemos superá-lo de uma outra forma Devemos encontrar a fonte de sua força e destruí-la Com a sua prestimosa assistência Não me associarei a um assassino Nem nós Não temos a intenção de matá-lo Nenhum de nós Queremos apenas capturá-lo Como uma lição a todos Não, não, minha cara Queremos que fique bem vivo Mas Sansão é um velho e querido amigo meu É claro Mas diga-me uma coisa Se seu querido amigo lhe dá presentes à sua altura Ele lhe dá pedras preciosas Cedas, perfumes, hein? Bem, não, mas... Isso, Danila Circos podem ser amigos mais queridos ainda Especialmente quando existem tantos deles Não, eu nunca poderia... Quantos? Mil e cem Faça ao seu amigo lhe contar o segredo E você terá mil e cem De cada um de nós Seus dois amigos estão descansando A longa caminhada descansou Esse vinho me deixou sonolento Sansão, por favor Diga-me uma coisa Claro que lhe amo Eu também lhe amo Mas tem outra pergunta em mente É, a resposta é sim Você é a única mulher para mim É outra coisa Você é tão maravilhosamente forte Existe algo que não possa dizer É só curiosidade Bem, pode parecer estranho Mas se for amarrado com sete ramos verdes de salgueiro Ficarei sem forças Você ouviu? Arranje-me sete ramos verdes de salgueiro Depressa Sansão, acorde Os filisteus chegaram Ah, onde estão? Você mentiu Você, você Há anos um homem chamado Manoa Tinha uma esposa estéreo Era uma ótima mulher Que gostava de todas as crianças Embora tristemente não pudesse ter uma sua Então um dia O anjo do senhor apareceu a ela E lhe disse que finalmente ia ter uma criança Um filho Além disso, ele seria um nazareno Pertencente a Deus desde o nascimento E devido a isso Uma solene promessa deveria ser mantida pelo seu filho Que em toda a vida nenhuma lâmina seria usada no cabelo da sua cabeça E assim ficaram de acordo E para a grande alegria dela Nasceu um filho E eles o chamaram de Sansão E o cabelo de Sansão nunca foi cortado? Se tivesse sido Sua promessa ao senhor teria sido quebrada E toda a sua maravilhosa força teria desaparecido Lastimo ter brincado com você esta tarde Eu não achei que era importante Se realmente me ama Compartilhe o segredo de sua força comigo Mas eu fiz uma promessa Ah, está certo Eu vou contar E vai jurar ante Dagan Que desta vez será verdade? Nada tenho a ver com seu ídolo pagão Eu sou um nazareno Um homem de Deus Está bem Mas me conte Não diga a nenhum homem Mas toda a minha força lhe deixaria se alguém Esteja pronto Ele disse que sua força o deixaria Se lhe amarrassem com cordas novas E assim fiz Ele está sem força Sansão, acorde Os Feliceus chegaram Ah, ah, ah Ah, oh, Sansão Ah, por que zomba de mim? Por que me faz de boba? Por que você mente pra mim? Bom dia, Dalila Por que não pegamos um bote e saímos pelo rio? Leve os outros, eu ficarei aqui Vim aqui para ficar com você Por que? Por que gasta seu tempo com alguém em quem não confia? Você sabe o que eu sinto por você, Dalila Este é o problema Não sei Vamos passar juntos um dia agradável como fazíamos antes Então ao anoitecer, se ainda não tiver certo dos seus sentimentos Me contarei o meu segredo Verdade? Promete-me contar à noite? Deixarei que anteveja algo, Dalila Tem algo a ver com o meu cabelo Seu cabelo? Mas realmente espero que ao anoitecer você se esqueça de tudo isso Provavelmente Então o segredo da sua força está no seu cabelo Logo aquelas lindas moedas serão minhas Estejam prontos Mas antes devo fazer como ele explicou E tercer sete tranças do seu cabelo no tecido de tear Sansão, acorde Os filisteus chegaram Você mentiu de novo? Pela terceira vez você zombou de mim? Por que? Por que não acho que isso seja importante para nós, Dalila? Então nada é importante para nós Você realmente não passa Ouvi um ruído, tem alguém aqui Eu não ouvi nada É claro que há alguém lá dentro Todo o exército filisteu como você suspeitava Estou fazendo tudo isso para lhe destruir Nunca disse isso Mas é o que pensa, não é mesmo? Meu querido Sansão Decida-se Ou confie em mim Ou então partirei de manhã Está tudo calmo Exceto o vento, senhor Lembre-se Prometeu me contar E sem mais mentiras Está certo, está certo Eu estou tão cansado de tudo isso Sabe, Dalila Eu nasci em Nazareno E uma promessa foi feita Adeus Sim, sim A promessa É, eu lhe conto amanhã Não, não Conte-me agora, Sansão Agora A promessa, Sansão Qual foi? Meu cabelo O que tem o seu cabelo? Que nenhuma lâmina Jamais Sim Sim, jamais o quê? Jamais o cortasse Se o seu cabelo for cortado Perderá sua força Que Depressa, depressa E não o despertem Assassinos Prepare-se para morrer Covardes Não tenho o que temer, querido Galila Galila Galila, você me traiu Ele perdeu a força Está mais fraco que uma ovelha Continua, Sansão Continua, Sansão Não pare Continue Tira a corrente do prisioneiro Vamos levá-lo ao tempo Eles querem rir do que aconteceu Com o poderoso Sansão E aí E aí Tenha força só uma vez mais para que o envio dos filisteus pelo que fizeram a Deus. Vá. 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 Vá, vá. 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 Vá! 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 Não! E assim morreu Sansão. E com ele o maior número de inimigos do que anteriormente havia matado em toda sua vida. E então seus irmãos e toda a família de seu pai foram buscá-lo. Eles o trouxeram de volta e o enterraram entre Sorá e Estacol na terra de Manoá seu pai. Ele guiara Israel por 20 anos. E aí E aí Amém.